Paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, meus irmãos, pais, professores, irmãos que nos acompanham, estamos completando um ano de Escola Bíblica Dominical Online, olha quanto tempo, mas graças a Deus o Senhor tem nos conservado até aqui. Daremos continuidade ao ensino sistemático da Palavra de Deus, meus queridos pré-adolescentes, com o tema do nosso trimestre, Quem é Deus? Salamaraná, lição de número 12, O Consolador. Quem vos fala é o Evangelista Leison. Estaremos orando para dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus, nós te adoramos. Pai, mais uma vez, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor, de aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. Espírito Santo, venha nos conduzir a entender, Senhor, e que venhamos praticar também tudo aquilo que aprendemos aqui, Senhor, meu Pai querido, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Visita o nosso irmão, Senhor, seus familiares, e continue nos guardando. Esse é o nosso pedido em Teu nome, Jesus. Amém. Momento do estudo, lição de número 12, O Consolador. Senhor, reforçamos sempre aqui que nós precisamos, para essas aulas online acontecerem, nós compartilhamos aí no Facebook, pelo YouTube também, e você precisa acessar pelo computador, pela TV Smart, tablet, celular. Você precisa de um lápis, uma caneta para fazer as devidas anotações. A revista, se você não tiver, acompanhe aqui que nós estaremos mostrando nesse momento online. E você precisa, claro, sempre de um caderninho com anotações, né? E a Bíblia Sagrada, para poder estar acompanhando. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Nessa lição de número 12, nós aprenderemos a ensinar os atributos do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, esse é o principal tema para aprendermos nesta aula. Estaremos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, meus queridos pré-adolescentes, ao longo da vida cristã, nós experimentamos muitas experiências. Algumas de sucesso, outras de fracasso. Nós sorrimos muitas vezes, mas algumas vezes também choramos. Festejamos bastante e entramos também em luto pela perda de um ente querido. Celebramos muitas vitórias, mas planteamos algumas não tão vitórias. O belo de tudo isso é que nós podemos contar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz morada em mim e em você. O Espírito Santo está conosco todos os instantes, todos os dias da nossa vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e isso é maravilhoso. O nosso Consulador foi enviado por Jesus. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Ele nos ensina, nos sustenta, fortalece a nossa fé, nos direciona nos momentos tão importantes e decisivos em nossa vida. E por isso nós o adoramos. Hoje nós podemos fechar os nossos olhos e ter a certeza que Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de mim e de você, meu querido pré-adolescente. Creia nisso, que o Espírito Santo está aí. E Jesus disse, certa feita em João, que não foi ele, não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu. Então nessa introdução eu deixei aqui dois textos para que você também acompanhe aí. João 14, 16, 17 Eu e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês e está comigo e com você. Glória a Deus por isso. João 14, 26 Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Então o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Cabe tão somente que nós coloquemos ele na frente de todos os assuntos da nossa vida. Glória a Deus por isso. Tópico de número 1 Quem é o Espírito Santo? Lição de número 12, o Consolador. O texto principal está em alguns capítulos e versículos de João. João 14, versículos 16 e 26 Capítulo de número 15, versículo 26 Capítulo 16, versículo 7 e 8 Vamos ler alguns outros também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, ou o Consolador em algumas versões. Mas se eu for, eu o viharei, disse Jesus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 7 e 8 E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, o Consolador, intercede pelos santos de acordo com a sua vontade e glória a Deus por isso. Ainda no topo de número 1, meus queridos pré-adolescentes, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 Que nos fala assim Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele tem querer, ele faz conforme a sua vontade. Ele faz conforme ele pensa, conforme o seu querer. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa e uma pessoa da trindade. O Espírito Santo realiza atividades e a sua atuação é constante, constante em nossas vidas. Ele fala, ele ensina, ele testifica, ele nos direciona, nos ajuda. Então o Espírito Santo, ele ajuda a cada um de nós a realizar as atividades, principalmente com relação ao seu reino. E no tópico C, o Espírito Santo é Deus e ele compõe a trindade com o pai e o filho. Então o Espírito Santo, ele é uma das três pessoas da trindade. A trindade é pai, filho e Espírito Santo. Todos eles atuantes dentro da trindade. E aí nós colocamos aqui alguns outros atributos divinos do pai, do filho e do Espírito Santo. Um quadro ilustrativo que você pode ver sobre a eternidade, onde se fala na palavra de Deus. Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e poder do Criador. Então, todos os versículos que sustentam os atributos divinos do Espírito Santo, o Consolador. Tópico de número 2, o Espírito Santo no Antigo Testamento na criação. Nós vamos perceber, adolescentes, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo, desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, ele está presente. Ele se faz presente. E ele se faz presente em nossas vidas. Hoje, ele não nos deixa. Ele nos ajuda em todas as decisões. Basta colocarmos ele à frente para que venhamos ser assertivos em nossas escolhas. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, um dos primeiros textos que trata sobre isso. Fala assim, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Inclusive, eu coloquei aqui até uma ilustração, eu gosto, porque ajuda a fixar o nosso aprendizado. É uma ilustração, meus queridos. Então, Deus disse, façamos. Então, façamos aqui, dá a entender que estava Deus Pai presente, Filho e o Espírito Santo. Na formação do mundo e na formação do homem. Então, o Consolador, ele estava agindo ali no Antigo Testamento desde a criação do homem. Desde a criação do homem, desde a criação do mundo, ele se faz presente. Nós vamos ver mais para frente que ele agiu em vários homens usando durante o Antigo Testamento. Tópico de número 2 ainda. O Espírito Santo no Antigo Testamento, na capacitação de líderes. Então, nós vimos lá que o Espírito Santo atuou desde a criação do mundo, desde a criação do homem. E ele vem em todo o Antigo Testamento mostrando a sua atuação. Então, ele usou a Moisés como um dos primeiros patriarcas, um dos patriarcas. O Espírito Santo veio sobre ele dando autoridade. Então, o Espírito Santo dava autoridade a Moisés e usou ele de forma milagrosa, e muitas vezes, na saída do Egito, como vocês conhecem bem, desde as pragas, desde a abertura do Mar Vermelho. Então, Deus vem usando Moisés. Na verdade, o Espírito Santo vem atuando, dando força sobrenatural à sanção como um libertador do seu povo, como uma pessoa principal ali que existia na época, para libertar o povo que vivia oprimido, o povo de Israel. Ele veio sobre o rei Saúl quando foi ungido por Samuel. Então, o Espírito Santo veio sobre Saúl para capacitá-lo como rei na sua atuação em Israel. Sobre Samuel, sobre Elias, sobre os profetas. Então, a presença do Espírito Santo era inegável na vida de Elias, de Eliseu, dos profetas, profeta Daniel, Jeremias, Isaías. Então, a atuação do Espírito Santo é muito clara, se nós olharmos bem, meus queridos pré-adolescentes, na vida dos homens que foram usados desde o Antigo Testamento, capacitando-os para uma obra, e ele assim o faz. Tópico de número 3, o Espírito Santo em um Novo Testamento. Mas ainda no tópico de número 2, eu gostaria de deixar uma mensagem para você, meu querido pré-adolescente. Assim como Deus usou os profetas, os patriarcas, os reis, ele capacita eu e você também para fazer uma obra, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Basta, então, somente nós crermos nele, entregarmos a nossa vida e confiarmos na sua atuação em nossas vidas. Assim ele fará, e nós faremos assim a sua obra, com poder e autoridade. Tópico de número 3, então, o Espírito Santo em um Novo Testamento. Vamos ler aqui alguns textos. Lucas 1, 34, 35. Leia comigo. Perguntou Maria ao anjo, Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Então, aqui está a concepção virginal, a concepção de Jesus sem o ato sexual, aonde o Espírito Santo vem e atua na vida de Maria. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então, veio do céu uma voz, Tu és meu filho amado, que em ti me agrado. Aqui, se vocês não recordam, é quando Jesus é batizado, e o Espírito Santo desce com uma forma corpórea, uma pomba. E você vê ali a atuação da trindade, mais uma vez, aonde Deus fala, Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, a atuação do Espírito Santo é clara desde a concepção de Jesus no ventre de Maria, desde ali a descida sobre Jesus como uma pomba, e depois, em Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Desde o Pentecoste, aqui é o Pentecoste em Atos. Ele veio e capacitou, encheu a todos que ali estavam, e eles começaram a falar em outras línguas. E para não falar também de Paulo, capacitando Paulo para fazer a sua obra com autoridade, com poder, com milagres, então, o Espírito Santo vem assim atuando desde a concepção de Jesus no Novo Testamento e vem atuando até os dias de hoje na vida de pastores, de líderes, de homens que se entregam a sua vida, nas suas mãos, na atuação do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. E assim, ele opera milagres, prodígios, fazendo a sua obra, nos usando em seu favor. Tópico número 4, a missão do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos na lição de número 12, o Consolador, e o tema do nosso trimestre é quem é Deus. Então, somente o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, de convencimento do homem do seu pecado, ele trabalha no íntimo do ser humano para que ele tenha consciência e se arrependa dos seus pecados. E assim ele fez comigo e faz com você também. E faz com o homem. Ele trabalha dentro do coração do homem, dentro da sua mente, para lhe trazer a consciência que ele vive uma vida de pecado e que ele precisa se arrepender e crer na obra redentora de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é que faz isso. Então, está ali em João 16, 8, 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele transforma o nosso caráter lá em Gálatas 5, 22 e 23, trazendo fruto, produzindo fruto do Espírito dentro de cada um de nós, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso, fruto do Espírito dentro de mim e dentro de você. Só ele pode produzir esses frutos do Espírito, transformando o nosso caráter. E nos últimos dois versículos que eu coloco aqui, 1 Coríntios 3, 16, no último versículo, fala Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o Espírito Santo, ele capacita eu e você, como eu já disse. Ele capacita aquele que se acha incapacitado. Deus prepara, qualifica, capacita e envia. Então, nós somos templos de Deus. E esse, o Espírito Santo, ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. E ele pode capacitar para uma grande obra, assim eu creio. Basta você se colocar à sua vontade, que Deus pode e vai te usar em nome de Jesus. Então, essa é a missão do Espírito Santo. O convencimento do homem da necessidade de Jesus Cristo para obter salvação. Ele convence o homem do pecado. Ele produz frutos dentro do homem, produzindo frutos bons, amor, alegria. Mesmo no caos, mesmo no sofrimento, a alegria de Espírito naquele que se entrega ao Espírito Santo. E ele trabalha nos nossos corações capacitando para a sua obra. Lembrando sempre que nós somos templos do Espírito Santo. Meu querido pré-adolescente, continue assistindo essas aulas da Escola Dominical, continue estudando, continue orando e pedindo a Deus graça nesse momento que nós estamos passando. Que Deus te guarde, guarde a sua família, que Deus os proteja e que venhamos nos encontrar em uma próxima aula, se Deus assim permitir, para a glória de Deus. Confie em Jesus, os seus caminhos, e em tudo ele te abençoará. Que Deus te abençoe e te guarde. em nome de Jesus.